E neste momento, a medida provisória que cria o programa Mais Médicos está sendo discutida no Congresso Nacional. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, voltou a destacar a importância do programa para melhorar a qualidade da atenção básica de saúde. Esses médicos vão atuar na atenção básica de saúde, nos centros de saúde, e tem que trabalhar pelo menos de segunda a sexta-feira na atenção básica de saúde. Não estamos trazendo médicos para trabalhar em UTI, em momentos de internação, em cirurgias. São médicos que vêm para atuar na atenção básica de saúde, que têm a capacidade de resolver 80% dos problemas de saúde do país. E o Mais Médicos vai ajudar nisso também. Vai ajudar a mudar a mentalidade que existe de que saúde só se faz dentro de hospital. Inclusive, aonde já chegaram os médicos, já está mudando essa realidade. Tem cidades onde já dobrou o número de atendimentos lá no posto de saúde, mais perto de onde a pessoa vive e mora. E com isso, reduziu a fila de internação nos hospitais e de procurar hospitais de fim de semana.